Música Fala pessoal, sou o Samba Play Games e hoje estamos gravando mais um vídeo Deixa eu só me ajeitar aqui Vai dar um barulho aí no vídeo Enfim, estamos jogando aí Sonic Warriors Hello a bad Não sei se é isso o nome, mas no inglês é muito ruim Então, eu queria trazer o Sonic Warriors na de ventre Porque vendo nos tutoriais do youtube como baixar um jogo Só que por coincidência nenhum tutorial funcionou Eu acho que não vai funcionar no seu se você tiver um j5 Que é o que eu tenho no caso Não quero nem nada sobre isso Enfim, sem deixar de enrolação, vamos começar Olhando assim o jogo parece bugado Bem, quando escolhem as partes, essas coisas aí, o jogador é um bugado Mas quando você entra Vira outro jogo Quer ver? Vamos lá Tipo, o jogo é uma réplica perfeita É igualzinho Tem até o pulo do Eu não vou usar agora porque eu não quero pegar mais Eu não vou usar agora porque eu não quero pegar nem Eu acho que não dá pra derrotar ele Pra falar a verdade Então Passa pra uma outra tela E o sonho fica cada vez mais rápido Da parte que eu vou precisar dos espíritos Se você não morrer Vai perder o manzanel E com os whispers Você ganha o boost Mas eu só vou usar no final E esse fundo Essa fase Sem contar a música Parece muito o Sonic Forces Só que a música Eu acho que é do Sonic 1 Tá aí o jogo Tá aí o Dr. Eggman Vamos dar o boost O boost fica bem lentinho Quando é na primeira parte Da velocidade do Sonic Mas depois que fica rápido Eu vou tentar ir No máximo possível Vocês acham que eu vou conseguir? Vamos ver Se esse jogo for mais rápido, né? Tá mais rápido o jogo? Tipo O score lá em cima Tá aumentando rapidamente Enquanto o Sonic Tá devagarzinho Aí, tão vendo? O Sonic aumentou de velocidade É cada vez assim É cada vez assim Dá pra ir pra uma velocidade tão rápido Como o Sonic O Sonic Aqui, peraí Ele é o Sonic Toma cuidado aí Pra não morrer Tinha um boost bem ali Vou pegar depois Se tiver um mais um, né? Eita Perdi o boost de novo Vou ficar aqui embaixo Quando eu tento Ficar embaixo Não dá Porque Não dá Já era Não tem boost Agora eu vou ficar aqui no Sonic Por que esse bicho Não vai mais rápido Mais rápido Mais rápido Bicho O jogo não é bem feito Na tela de título O jogo não é bem feito Em nada Só nas fases mesmo Mas eu recomendo Que vocês baixem Ou vocês baixam pelo Buscando o vídeo Do YouTube Aqui tem um link Na descrição Ou Vocês baixam pelo Aptoide Que você procura Sonic Runets E tem que tá com O Sonic bravo O Sonic correndo bravo Na tela E que aí Quando você instalar Quando tiver um negócio Lava Você instalado As configurações E tiver com o Sonic Control Infinity O Sonic com o Infinity Na tela Só avisando Que isso é normal Mudar de Da tela Da capa do jogo É normal Porque eu não gostei De ficar lá Mas tem que estar jogando Não Estou perdendo Os anéis tudo Tem que tomar cuidado Eu vou em o máximo Que eu conseguir Ai meu Deus Tem que tomar muito cuidado aqui Muito Os Sprat Os Sprat São os mesmos Do Sonic Do Sonic Runner Mas quando ele Pula Sei lá Quando dá o pulo duplo Aparece uma estrelinha Que parece aquela estrelinha Quando você Competa a fase No Sonic Force O jogo não é melhor Do que o Sonic One Is Adventure Acho que o Sonic One Is Adventure É super melhor Do que esse Mas é um jogo Ai Para as pessoas Que não conseguiram Baixar Bem fácil Baixar ele Se eu pegar Um link Ai O link De um vídeo Do Youtube Que mostra Esse jogo Porque Eu baixei Esse jogo Pelo Laptoid E não está Na Play Store E se o jogo Não estiver Na Play Store Não tem como Eu colocar o link Se eu colocar O link Da Play Store E de vídeos Do Youtube Tá todo bugado Aqui Vai tentar Ir no máximo Vai tentar Durando muito Galera É só falar Não Bora continuar Bora continuar Se eu morrer Nossa Que bosta Que eu fiz Agora vai Não vai não Deixar assim mesmo Pula Sonic Pula Sonic Pelo amor de Deus Sonic Você está tudo bugado Se eu morrer Dessa vez O vídeo vai acabar Então não morrer Não vou usar o boot Agora Deixar o resto Para depois O que está acontecendo? O que está acontecendo? Também Também Tá vendo? Quando dá o pulo Duplo Aparece uma estrelinha Do Sonic Fosse Olha Tentou mostrar Mas não dá Deixa eu fazer aqui Tá vendo? A estrelinha Parece do Sonic Fosse Pausa aí o vídeo Para ver Mas não sai do vídeo Vamos lá A gente está durando muito Nessa fase Nove minutos de vista A gente está na mesma fase Tá durando muito Isso é bom Vamos lá O Globo Boost Parece que não deu certo O vídeo já está Com quase dez minutos E ainda estou Lando isso daqui Vamos matar mesmo Porque vai dar Dez minutos E o vídeo vai ser apagado Vou matar Não vou segurar nada Deixa eu morrer É O vídeo vai ficando por aqui Rank S Top Enfim Eu vou segurando o vídeo O vídeo por aqui E eu sou Sama Play Games E Falou